Vou falar aqui para vocês sobre molduras em EPS, que nada mais é que isopor com uma fina camada de argamassa, tornando um material leve e resistente utilizado na decoração nos mais variados tipos, como molduras em janelas, portas de entradas, colunatas, recortes, roda meio, rodapé e muito mais. Como vocês podem ver, é de fácil aplicação usando cola de silicone, podem também usar massa acrílica e outros, solte sua imaginação e decore seu ambiente com um custo muito baixo. Estou aqui para te ajudar. Veja este exemplo como está ficando e nos acompanhe aqui para você não perder os detalhes da colocação e no final vai te surpreender. Você também pode pintar da cor que você quiser e também tem uma infinidade de modelos no mercado, agora que você já sabe, segue-nos para mais conteúdo como estes. E mais dicas sobre decoração. E mais dicas sobre decoração.